TV Superativa, a sua melhor companhia. do músico José Pavani, que agradou ao público presente, cantando várias canções sertanejas. Segundo o padre Rodrigo, todo o dinheiro arrecadado será destinado à reconstrução da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. É, o segundo ano que nós fazemos este evento. O ano passado foi uma experiência, tudo é um teste, né? E a receptividade do pessoal foi excelente. O almoço é muito gostoso, é um cardápio extremamente simples, mas muito saboroso. Quem experimenta uma vez tem vontade de repetir, né? E a causa é muito nobre, que é a reconstrução, na verdade, da nossa Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. A paróquia sempre faz grandiosas festas para a cidade. É importante salientar que as festas realizadas não dependem somente do padre, mas sim de toda a comunidade paroquial. E o padre Rodrigo sempre inovando, né? Trazendo novidades aqui para a cidade, que ajudam aí na cultura e também na gastronomia da cidade. Por que não, né? Trazendo aí a queima do alho e também a festa das nações, né? Que também é uma maravilha, né? É, a queima do alho, ela é um patrimônio nacional já, né? Ela tem uma história e tem a festa das nações, que acontece em outubro, logo após a nossa novena da padroeira. Eu acho que nós não podemos hoje em dia simplesmente querer que as pessoas ajudem a igreja. Muitos o fazem por amor, claro. Mas eu acho que é interessante quando nós podemos oferecer algo de qualidade. A pessoa vem para um almoço gostoso, se diverte, tem um cardápio muito bem feito e ajuda a igreja. A festa das nações também, não é? Algo diferente, trabalha um pouquinho a cultura de algumas nações e varia o cardápio, né? E isso incentiva a pessoa a participar, a colaborar. Muitos vêm para ajudar a igreja e muitos vêm também para se divertir, porque dá para se divertir bastante, né? Vale a pena. Para que tudo saísse perfeito, um grupo de profissionais voluntários da cidade de Barretos esteve presente na festa, preparando uma saborosa carne serenada e um cardápio variado. Mas você sabe o porquê do nome Queima do Alho? Quem fala sobre o assunto é o senhor João Paulo, que é coordenador oficial do concurso da Queima do Alho do Clube dos Independentes da cidade de Barretos. Queima do Alho é um nome, é uma gíria que se perpetuou entre os piões, porque as mulheres dos piões achavam que eles não sabiam cozinhar no Estradão, achavam que eles iam queimar o alho, que as mulheres antigamente achavam, mas não é só nós que cozinhamos. Na verdade, não queima o alho. Não, não queima o alho, muito pelo contrário. Gente, eu já imaginava que queimava o alho para dar um gostinho. Não, o alho é muito bem frito, o alho entra em todos os pratos, que é o arroz carreteiro, o feijão gordo ou feijão tropeiro, são duas qualidades de feijão, a paçoca de carne seca batida no pilão, ou a carne serenada, como está fazendo ali, que foi serenada, a carne serenada assada, cortada tudo em pedacinhos, que vai ser servido esses quatro pratos hoje aí, que é realmente a comida típica do peão de banhadeiro. Então, todas as pessoas que vierem hoje aqui vão saborear a comida típica do Estradão. Antes de servir as refeições, os membros da comunidade, que participaram na organização do almoço, fizeram uma oração, agradecendo a Deus pelo alimento abençoado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é que o princípio, agora e sempre. Amém. Diz sobre vós, vossas famílias, sobre estes alimentos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, o almoço está servido, uma boa refeição a todos. Muito obrigado. Após a bênção do Padre, todos os presentes puderam saborear a comida deliciosa, preciosa, preparada com muito carinho e ouvir uma boa música sertaneja. Essa lara imensa, nunca foi no mar, do manso regato que corta as capim, aos domínio eu ia, passear de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas, que dança e lembrança daquela sustância, onde tinha dança, seritas meninas, que eu fico hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também sim, estou contrariado, vai não derrotado, eu sou bem enviado, pelas mãos divinas. Agradeço o apoio de vocês, a amizade de sempre, e quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que colaboraram, que ajudaram, as doações que foram feitas, as pessoas que se envolveram para trabalhar no evento, de coração que Deus abençoe a todos. E quero convidar, né, quem não pôde vir este ano, na queima do alho, ano que vem nós teremos a terceira queima do alho. E espero que quem não veio, fique com bastante água na boca e participe do próximo. E lá chegando, o meu mundo foi ao chão, e vinha do coração, não pôde me esperar. O céu chorou, sobre mim caiu seu pranto, dali fui para o campo santo, na sua cama, reza. E. 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 Legenda por Sônia Ruberti